Esse é mais um vídeo do canal Manoel Barbosa. Se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar desde já que você se inscreva no canal para você ter acesso aos nossos vídeos. E não se esqueça de dar o seu like e ativar o sininho de notificação. Hoje nós vamos estar aqui fazendo um coração de alcatra, maturata. Olha só que maravilha, carne bonita, ó, que linda essa carne. Então, nós vamos estar assando essa carne hoje e você vai ver que maravilha. Se você não é acostumado a fazer coração de alcatra no seu churrasco, você pode fazer, é uma boa pedida, você vai fazer um churrasco muito bom. Tá bom, meu querido? Eu vou estar aqui dando um corte para você ver. Ela já tem a posição certa de você cortar essa carne. Aqui, você só vai vir aqui, tá? E você vai cortar ela nos pedaços. A gente chama aqui medalhão, esses pedaços que eu estou cortando, mas tem pessoas que chamam de bife. Ou seja, do jeito que você quiser, tá? O medalhão e o bife. O importante é que você compre essa carne. Ela é muito boa, muito macia. Olha só, olha só essa carne, que maravilha. Essa é um coração de alcatra, tá bom? Eu vou estar aqui passando um sal e vou levar, passar. E depois eu vou tirar e você vai ver como é que vai ficar esse coração de alcatra. Tá bom, meu amigo? Daqui a pouco nós voltamos com o propimento do vídeo. Amigo, voltamos aqui com o coração de alcatra maturado. Olha só que maravilha, como é que ficou. Tá vendo? Uma carne muito boa. Você precisa fazer aí no seu churrasco. Nós vamos aqui dar um corte. Tá bom? Vamos dar um corte. Aqui está as duas carnes. Vou cortar uma aqui para você ver como é boa e macia essa carne. Ó. Tá vendo? Aqui. Eu estou cortando uns pedaços generosos, tá bom? Estou cortando aquele pedaço de sempre. Um pedaço generoso. Eu quero mostrar aqui para você que maravilha é essa carne. Esse é um coração de alcatra maturado. Olha só. Ela está ao ponto, você está vendo. E mal passada por dentro. Ou seja, ela está ao ponto. Aqui, ó. Aqui em cima, ao ponto. E aqui ela está ao ponto menos. Tá? Que é o ponto menos, que é rosadinha. E essa carne é muito saborosa. E agora eu vou provar um pedaço para você ver. Tá bom? Olha aqui. Grava aí, Gustavo. Hã? Muito macia essa carne. Muito boa. Faça aí no seu churrasco, que você vai ver que todos vão adorar. Obrigado. Tchau. Tchau.